Sonho Bitcoin, quem fala com vocês é o Ivan, trago hoje a vocês um airdrop muito legal lá no Telegram, beleza? Uma nota espetacular na ICOBANK de 4.8, eu particularmente nunca tinha visto uma nota tão alta assim. Então deixem seu like, inscrevam no canal, irei mostrar aqui para vocês o airdrop e também tem o BALT, beleza? E estamos falando aqui da RIMIT, é uma ICO aí que está surgindo, ela é bem recente, o airdrop é bem recente também, então a gente está bem no começo, devemos aproveitar essa oportunidade, beleza? Não vou falar muito sobre a ICO, vou deixar para vocês aqui o website na descrição, muito bem feito, né? A gente vê aqui, não é para qualquer um fazer isso aqui não, beleza? E rapidinho, só para mostrar para vocês a nota da ICOBANK deles, vou traduzir a página, beleza? 4.8, lembrando que a nota máxima é 5, então essa nota é espetacular. Tudo acima de 4.0 já é muito bom, 4.8 é espetacular. E aqui a gente vê o preço dela, que um token vale 1 centavo de dólar. E resumindo aqui para vocês, a RIMIT é uma plataforma de pagamentos e remessa PowerChain da Blockchain, que conecta várias empresas e usuários através de um Smart Contract System, baseado em confiança. A RIMIT esforce-se para permitir a escalabilidade comercial das empresas no setor de transparência de dinheiro e fornecer aos usuários um processo barato, transparente, com escalabilidade, isso é muito importante, de valor através do sistema de token de duas camadas, beleza? Então, ele vem da plataforma Ethereum também, e bora já ver o Airdrop, para não estender muito o vídeo. Eu quero fazer vídeos mais curtos para vocês de Airdrop, para não ficar aquele vídeo de 10 minutos, 8, fazer um vídeo de 3, 4 minutos, beleza? Link na descrição, tudo está na descrição, inclusive o Bout. Vocês clicando no link, vocês vão cair nessa página aqui, e é só vocês clicar aqui, Open Web, beleza? É muito facinho, o bot é automático e não tem bugs, beleza? Então, ele vai te dar aí 500 tokens para você. Primeira coisa, você vem clicando no Start, ele vai mandar você fazer uma conta aí, no caso aqui foi 8 vezes 7, 56. Ele já começa aqui as tarefas, né? Você entrar aqui no Telegram Group, você clica aqui, você entra no grupo, beleza? Depois você retorna. Assim que você fazer isso, ele vai passar aqui a tarefa do Twitter, beleza? Aqui, ó, Twitter, você clica no Twitter, Open, vai abrir a página do Twitter, você vem, segue aqui e volta lá, beleza? E aí ele vai falar, olha, manda aí o seu usuário no Twitter. Você vem aqui e manda com o arroba, beleza? Aí ele vai confirmar, vai falar que você já ganhou os 500 tokens. Vai pedir para você escrever o seu nome inteiro, vai pedir o seu e-mail, vai pedir a sua carteira IRC20. E finalmente acabou, beleza? Você já tem o seu link de indicação, você pode colocar aqui embaixo, ó, Balance, que ele vai te mostrar, olha, você ganhou 500 RAM. Então é muito fácil, né? Aproveita esse AirDrop, ele é fantástico, a nota dele é muito alta. Normalmente a EcoBank dá notas muito baixas aí, para você ter uma noção, várias ICOs aqui que eu ganhei eram de notas muito baixas e hoje vale um valor bem legal. Vou até mostrar para vocês aqui rapidamente a minha carteira, beleza? Como a Locktrip, eu recebi a Locktrip, ela está num valor legal também. A Vinoc, principalmente, estava ranqueada como 3.9, deu muito certo o projeto. O token vale um valor razoável, então imagine uma nota de 4.8, o que não vai valer, beleza? Então vocês façam o AirDrop aqui da Remit. E o Bout é um pouquinho mais difícil, né? Obviamente ele dá um dinheiro maior. Então eles colocaram aqui os valores aqui, né? Para a gente ver, 60 mil dólares para a campanha no Twitter, 60 mil dólares no Facebook, no YouTube, 40 mil dólares no LinkedIn e em blogs, no Steemit, 80 mil dólares. Então aqui também nas campanhas de assinatura, 100 mil dólares. Então é muito dinheiro que eles vão estar distribuindo aí através de Bouts e o AirDrop também. O AirDrop, eu esqueci de falar, é em média 5 dólares por pessoa, sem convidar ninguém. Você convidando, você ganha acho que 2 dólares por pessoa, beleza? Então aqui, por exemplo, eu quero fazer a do YouTube. Não, não vou fazer a do Twitter aqui. Vou traduzir aqui rapidamente. Twitter campanha. Você tem que ter aqui entre 200 e 749 para você ganhar 8 dólares. Você tem que ter 700 a 1.499 seguidores para ganhar 20 dólares e assim por diante até 500 dólares, beleza? Para que você tenha mais de 25 mil seguidores. E aí eles deixam aqui as regras. Como tem que seguir o Remit no Twitter, tem que ter mais de 250 seguidores. Sua pontuação no Twitter audit deve ser pelo menos 85%. E várias outras tarefas aí para você, beleza? E aí ele pede para você registrar aqui, através do link, no Bout. Você vai ter que fazer, obviamente, retweets, colocando aqui as hashtags que eles pedem, beleza? É todo um trabalho aí semanal, né? Eles pedem relatório semanalmente. Eu, obviamente, vou fazer essa campanha. Estou em 8 campanhas até o momento, com essas 9 campanhas. Então, é um trabalho muito extenso, né? Até, às vezes, enjoa de fazer, cansa. Mas o retorno vem. Eu te garanto que o retorno vem. Beleza? Então, essa foi a Remit. Lembrando, grupos na descrição do vídeo, de WhatsApp e de Telegram. Valeu! Tchau! 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 Tchau!